Fala galera aqui com eles com mais vídeo de varantes, varantes não, varantes né, hoje eu quero é fazer um top 5, top 5 é a gente que mais gostaria de jogar tá, lembrando que é uma opinião tipo, vocês tem a sua né, que vai diferente da minha, da sua, de vocês beleza, minha opinião é, eu não vou citar habilidades nem nada de tipo tá, vou falar só que eu achei e beleza, pelo menos qualquer coisa se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber o vídeo de varantes, e outros jogos beleza, e vamos lá, bom, em que lugar eu coloquei o brainstorm porque que, em que lugar eu coloquei em que lugar ele é bom, tá, como eu disse na minha opinião né, mas porque, eu no vídeo passado eu joguei uma ranqueada com ele, eu gostei de mais jogar ranqueada com ele, e eu meio que consegui aprender a jogar com ele né, e é muito bom tipo, é muito top mesmo beleza, é, só não, só, tipo, só usei por causa da habilidade que ele tem no braço, como eu disse eu não vou falar sobre essas habilidades, beleza, bom, em quarto lugar eu coloquei a JET tá, não me xinguem porque, eu sei que tem bastante gente que gosta da JET né, mas no final né, como eu disse eu não gosto, não gostei muito de jogar com ela, tipo, é, sei lá, tipo, vai ser muito fácil sabe, que eu não gosto de desafiador e não, não gosto de fazer esse jeito, então, em quarto lugar tá aí a JET beleza, terceiro lugar eu coloquei a JET, porque, eu não gosto de jogar de, suporte, eu não gosto de curar as pessoas, tem que, batalhar e curar as pessoas, é meio difícil, então, por isso que eu tava nesse lugar, como eu disse a opinião né, tipo, não, não é, vocês não tem que concordar na opinião né, em segundo lugar, não podia ser outro, é o Cypher, esse eu gostaria demais de jogar com ele, ele, ele tem uma habilidade muito top, que ele tem, um negocinho que ele tá, que ele usa, uma câmera, ele é muito top mesmo, beleza, como eu disse a minha opinião, tipo, ele quase virou uma man, por pouco que eu não vi, porque, alguém chamado homem, substituiu ele, então, beleza, ok, então, tá em quinto lugar, beleza, e, em primeiro lugar, não podia ser outro, óbvio né, que foi o homem, cara, o homem é um homem, tipo, jogando mais com ele, tipo, até agora, nesse momento né, porque, amanhã não vai dar, né, porque amanhã vai acabar a beta, e, o homem é muito foda, sério, eu gostei muito da habilidade dele, ele tem uma habilidade de, aparecer no lugar do nada, só que, tipo, tem, tem, tem que, tipo, é, o que, tipo, tem que, não, como que fala, tipo, aparecer no nada, tem que, tomar cuidado, sabe, tipo, tipo, os pais do, tem forte, sabe, ele é muito foda mesmo, gostei da habilidade dele, tipo, gostei de mais dele, terceiro momento, tipo, até agora né, porque só, só dois irmãos que eu poderia jogar, né, e, que é o lançamento do jogo, e, então, esse é o top 5, tá, eu espero que vocês tenham gostado, tipo, uma opinião, tipo, não tem que concordar, sabe, então, foi esse vídeo, falou.